Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima dessa segunda-feira, nós estamos voltando de férias, tivemos uma reprise, uma semana de reprise, mas agora voltamos a todo vapor, então não sai daí, porque o programa está super bacana. Hora da nossa fonoaudióloga Maria Adelaide Negreiros, e a gente tem aprendido tanto com ela, né? Toda semana, hein, Maria Adelaide? Olha, coisas que eu nunca tinha ouvido falar, que a língua envelhecia, que ficava flácida, coisas assim, ó, gente. Pra deixar todo mundo deprimido, não, por favor. Pra gente conhecer, pra gente saber que tem solução. E hoje a Maria Adelaide vai nos falar de bruxismo, e o bruxismo, ele é muito comum hoje em dia, não é? É verdade. A solução do estresse, as pessoas ficam tensas e tensionam os dentes na hora de dormir. Pois sabe que não é só isso? Sério? Não, porque as pessoas também hoje em dia, elas usam muito o celular, e aí elas posicionam a cabeça, e isso faz com que altere toda a musculatura de fechamento da boca, e causa uma tensão ainda maior, os músculos. Então, isso pra adolescente deve ser muito complicado, não é? Porque o adolescente, ele não sai do computador, ele não sai do celular. Ele não sai do computador e do celular, e ele vai começando a ativar a musculatura de fechamento da boca, que são músculos muito grandes e muito resistentes. Isso faz com que ele cada vez mais aperte o dente. Mas, com o jovem, a questão da musculatura oral também dá um problema de dentição. Por quê? Porque quando você põe o aparelho pra consertar o teu dente, a musculatura, se você não tem uma musculatura adequada, se a tua língua tá flácida, você vai ter recidiva na colocação do aparelho. Então, isso também traz um outro problema, além da questão do bruxismo. Pois é, e o ideal seria, na hora, por exemplo, no caso do aparelho, que o adolescente ou a pessoa adulta que coloque o aparelho também fazer uma consulta com uma fone especializada nisso? São vários problemas agregados. A musculatura oral, ela tá envolvida em grandes questões. A disfagia, a questão da voz, a questão da harmonia da detição e também o bruxismo, que é uma causa dor de cabeça. Por que causa dor de cabeça? Porque tensiona justamente a musculatura que está nessa região e aqui atrás também. Na cervical nós temos problema. Então, você tem dor na cabeça quando tem o bruxismo, além do desgaste do dente. Você vai mexendo com o dente, apertando e rangendo o dente. Então, você tem um desgaste no dente e alteração na articulação. Me diz uma coisa, Maria Adelaide. A gente, quando pensa em bruxismo, pensa naquele bruxismo que é feito à noite, enquanto a pessoa dorme. Agora, se no celular eu também posso desenvolver um bruxismo, então eu tô o dia inteiro... O dia inteiro tensionada. A tensão do apertamento, que é a causa do bruxismo, ela, quando eu tô numa postura ruim, eu vou aumentar a probabilidade de eu apertar o meu dente durante o dia. O problema maior é que durante o dia eu tenho condição de pensar, tô apertando o meu dente. E aí você relaxa. À noite, não. Então, você passa oito horas de sono, um sono ruim, apertando o dente. Mas, o que a língua tem a ver com a questão do bruxismo? E aí entra a fonoaudiologia diretamente. A língua precisa estar numa posição adequada para que você tenha estabilidade na bandíbula. Essa língua flácida, ela não vai ter estabilidade. Ao contrário, ela lembra que nós falamos sobre a papada, que a língua flácida dá a papada? Essa língua flácida, ela traz você ainda mais pra frente. É um peso maior. Olha o tamanho da língua em relação à laringe. Então, ela traz você ainda mais pra frente. E aí você vai ter uma tensão ainda maior. Quando a língua tá trabalhada, você vai na fono, você trabalha essa musculatura da língua, você trabalha o palato pra poder dar estabilidade a essa língua, você consegue ir trazendo uma harmonia. Porque aí nós podemos trabalhar... Músculos que relaxam o masséter. O masséter, ele é o músculo mais potente do corpo humano. É o mais forte músculo do corpo humano, é o masséter. Porque a gente aperta, a gente mastiga, é fundamental pra alimentação, pra nossa sobrevivência. Então, é um músculo muito resistente e tem muita força. O músculo que relaxa o masséter é o bucinador. Em geral, as pessoas que têm bruxismo, são pessoas que têm um bucinador extremamente flácido. Então, todo tratamento fonaudiológico é feito pra você ter uma harmonia dessas musculaturas. Isso é feito através de exercícios? Exercícios. Exercícios. E tem grandes chances de dar uma melhora. Eu tenho pacientes que chegam no consultório que não abrem a boca. Que tem dores, tem zumbido no ouvido. O zumbido do ouvido, como essa região toda, ela tá muito próxima ao ouvido, a articulação temporomandibular tá muito próxima ao ouvido, as pessoas, pela atenção, têm zumbido no ouvido. E às vezes até acham que é outra coisa, né? E acham que é outra coisa. Dores de cabeça também tem. Então, você podendo trabalhar essa musculatura, você consegue ter um alívio muito grande. Sim, às vezes é só uma questão postural mesmo, não é? Não. A questão postural, ela agrava ainda mais. Você fazendo assim, você agrava ainda mais. Mas você tendo uma tensão muito grande aqui, você altera toda a proporção da musculatura que estabiliza a mandíbula. A mandíbula é um osso muito móvel. É impressionante, não é? A Maria Adelaide, como uma coisa tem ligação com a outra, né? Nós somos um todo. Até a maneira de caminhar influencia em como a gente morre. E tu vê que a gente deveria fazer exercícios preventivos, não é? Exato. Até pra não passar por isso. Um exercício que, por incrível que pareça, ele dá um relaxamento nessa musculatura cervical, é sugar a língua no palato. Se você sugar a língua no palato, você vai sentir que você tem um relaxamento um pouco maior. Você fazendo isso, você dá uma alongada aqui nessa região posterior, por incrível que pareça. Então, esse tipo de tratamento, ele serve tanto pra adolescentes, quanto pra pessoas de qualquer idade. Pra qualquer idade. Adolescentes que fazem tratamento ortodôntico e tem recidivas, em geral, é porque essas musculaturas aqui estão em desalinho. Então, o nosso dente, quem dá o anteparo pra estabilização da nossa dentição na frente, é o lábio, a bochecha, né? Dentro, nós também precisamos de estabilização. A gente esquece, não. Quem é que estabiliza dentro? A língua. Não, e tu te desse conta, Maria Adelaide, que nós mulheres, a gente se preocupa tanto em estar com o rosto esticadinho, em cuidar, fazem preenchimentos de boca, gastam uma fortuna em cremes, quando também tu tem que tratar. Não adianta tu estar só com o externo, ok? Se aquela parte interna, tu não tá tratando. E se você botar um preenchimento num músculo que não tá se aguentando em pé, o que vai acontecer? Você vai ter um problema. Que eu também tenho pacientes que botaram, né? E não ficaram satisfeitas com o resultado, porque o músculo tava tão fraquinho. O botão que não segurou. Ele ficou no lugar que não gostaria. E daí tu fortalece esse músculo com o exercício. Porque aí nós vamos trabalhando a musculatura. E aí você vai trazendo essa musculatura pra uma harmonia. Eu tenho que avaliar, ver o que que tá, como é que estão os músculos. Você sabe que, assim, ó, eu vou dizer uma coisa que vai parecer até ignorante, mas a gente que é leigo, eu acho que esse lado da fonoaudiologia é tão apaixonante e eu não conhecia esse lado, te juro. Porque a gente quando fala em fono, tu não imagina todas essas questões, não é? Eu não sei se só eu ou se outras pessoas também não conhecem esse lado da fono. A fonoaudiologia não divulga muito essa área que é tão importante. E deveria, não é? Em congressos científicos se fala muito, se pesquisa muito, mas tá longe do público. E eu acho que teu programa eu já era fã, já assistia. Então eu achei que seria um bom canal pra eu poder me comunicar com as pessoas. Porque assim como eu, muita gente não sabe, né? Exatamente. Eu tô tendo, assim, verdadeiras aulas com a Maria Adelaide aqui toda semana. E aí que a gente vê o quanto é importante, não é? Isso, isso. Os exercícios preventivos, tu consultar uma fono, não é? E as pessoas vêm muito sofridas porque você não conseguir sorrir. Elas já vêm quando já tem o problema, né? O mucinador, ela começa a ter um relaxamento porque o mucinador relaxa o músculo masseter. Então você começa a relaxar aquele músculo que tava te apertando todo. Pra pessoa que gostaria de fazer algum tratamento preventivo, o que que tu indicaria? Quantas vezes no mês pra fazer? Porque é como se fosse uma academia, né? É uma academia, é uma academia. Porque tu fortalece o músculo do braço, da perna, por que não, né? É, exatamente. Aí a gente tem que ver qual é a necessidade dessa pessoa. Não, eu digo aquela pessoa que não tem problema nenhum e que quer fazer pra prevenção. Não conheço. Não existe? Não existe. Todo mundo. Hoje em dia as pessoas comem mal, quase não mastigam, engolem tudo rapidamente. Então você já... Não saboreia, mano. Exatamente. As papinhas de criança já vem na latinha toda trituradinha. Aí a criança vai engolindo. Não se trabalha a musculatura como antigamente. Claro. Então já tem toda uma alteração. Por isso, tantos problemas nessa área. Por isso que é muito difícil de uma pessoa chegar sem problema nenhum. Sem problema nenhum, eu realmente não. Mas a possibilidade da gente poder ver pra deixar a qualidade de vida ainda melhor da pessoa. Com certeza. Certamente. Ai, super obrigada. Adoro te receber aqui, porque sempre que a Maria Adelaide vem aqui eu aprendo muito. E tenho certeza que vocês também. Mas semana que vem, é claro que ela estará aqui conosco. Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Tchau. 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 Hoje eu recebo aqui no estúdio para nós falarmos de casa. Que é aquele assunto que a gente ama de paixão A arquiteta Graça Brenner Aqui no Agenda Feminista Não é a primeira vez, não é a Graça? É a primeira vez, né, Carla? Primeira de muitas e muitas e muitas e muitas, não é a Graça? Pois é, e a Graça hoje Traz um assunto, assim, ó Que eu, pessoalmente, fiquei super interessada Porque, como vocês sabem Eu tenho um bichinho de estimação em casa E todo mundo que tem o seu bichinho de estimação Não quer abrir mão do convite com ele Não é a Graça? Então a Graça vai nos falar de uma novidade Muito legal Em tapetes Que é o Revolution O que é o Revolution, Graça? Bom, boa tarde, pessoal Carmen, muito obrigada pelo convite É sempre uma honra gravar contigo Pra mim, que é um super prazer Porque eu adoro o teu trabalho Eu acho a Graça uma pessoa super competente A Graça é responsável por alguns cenários De programas aqui do nosso canal Não é a Graça? Bem feliz, né, de participar Do cenário do Viva Mais Do programa da doutora Ana Paula Del Rô Que é a nossa parceira, amiga, dentista, é tudo Uma pessoa maravilhosa Só coisas boas Pois é, e que foi do cenário pra clínica Da clínica pra casa Isso, inclusive do irmão também dela Do Miguel, né, sorrentino Também fazendo algumas coisas lá com ele E eu amo aquela família, né É, eles são demais, né, a Graça? Isso, e muito obrigada, viu, Carmen, pelo convite Imagina, é, eu que tô adorando Sim, então Então, quando tu me convidou Eu disse Poxa, o que que eu vou trazer de lançamento pra 2018, né? Tem que ser coisas funcionais Claro Pois é, a gente quer ter a casa bonita, não é a Graça? Mas a gente não quer abrir mão de ter aquele bichinho de estimação Ou a criança ter que ficar se controlando pra não estragar as coisas dentro de casa E hoje em dia, graças a muita tecnologia A gente consegue ter uma casa bonita E ter tudo isso à nossa disposição pra ser usado, não é? É verdade E aí, Carmen, voltando lá, né Eu disse, poxa, o que que eu vou trazer de novidades, né? Aí eu pensei, poxa, o que que eu posso trazer que seja diferente? Claro Então a gente acabou de, eu acabei de fazer um projeto pra um cliente Que eu enfrentei, assim, algumas dificuldades, né? Em questões de fazer o projeto Ter produtos pra compor esse projeto Aí a minha cliente, ela disse assim Graça, olha só Eu tenho essa mega sala aqui, ó E eu gostaria que eu pudesse uma repaginada nessa sala Fizesse todo um projeto que ficasse aconchegante Só que eu tenho um sério problema aqui Porque eu tenho uma cachorrinha E não tem como colocar tapete, né? Na minha casa E eu não tenho como Daí eu disse, poxa, mas o que que é uma casa sem tapete? Não, e tu tem que estar recolhendo tapete Tu nunca fica com a casa bonita, né? E aí eu disse, o que que é uma casa sem tapete? Porque o tapete dá vida Com certeza, ele cumprimenta, ele veste Cumprimenta, traz aconchego, né? É, não tem nem dúvida Traz um, aquela coisa de casa, né? Com certeza Porque eu não consigo imaginar uma casa sem tapete Não E tu imagina tu ter que abrir mão De um acessório, de um item tão importante na decoração Claro Imagina aí, o arquiteto ia ficar frustrado E ele finaliza a decoração, não é? Sim, sim, finaliza Ele complementa, né, Carmen? Um tapete, hoje em dia é tudo numa decoração E aí eu disse, poxa, não Mas nós não podemos abrir mão de um tapete Então aí eu fui atrás, né? De produtos, né? Fazendo várias pesquisas E eu disse, eu tenho que colocar um tapete na sala da minha cliente Vamos atrás de fornecedores pra isso E daí surgiu a Luisa Pilauna também Isso, aí eu já trabalho com a Luisa há algum tempo E a Luisa é uma pessoa super antenada Não, ela faz um trabalho incrível aqui em Portugal Sim, tendências assim, é com ela E aí eu disse, Luisa Acho que tu vai poder me ajudar Ela disse assim, vamos lá, gracinha Disse, Luisa, eu tenho um desafio, né? Eu preciso fazer um projeto bacana, legal E eu preciso colocar um tapete E eu preciso de um tapete que resista A gato, a cachorro Aí ela disse assim, não tem problema Se é isso que tu precisa, nós temos E aí eu conheci o maravilhoso Revolution Que é um lançamento da Bacame Que a Luisa Pilao representa Representa ele aqui no Rio Grande do Sul Isso, representa o Rio Grande do Sul E conhece essa maravilha Pois é, imagine Que é esse tapete Esse tapete é tão maravilhoso, gente Que ele pode até ir pra área externa E pegar chuva Sim Não, olha só Os benefícios desse tapete A gente tem que começar Eu sou uma pessoa que gosta sempre de estudar, né? Saber o que eu tô colocando Pois é, tu tá sempre assim Estou, tô sempre atrás de desafios novos Estou sempre atrás de coisas novas Porque eu acho que todo mundo quer novidade Claro E quer funcionalidade, né, cara? Tu até fizesse uso na Mostra Elite Nesse, no teu espaço Que foi super elogiado, não é? Dessa tecnologia, não é? Ah, sim Isso aí é um outro tapete que a gente vai trazer Mas que tem a mesma proposta, mais ou menos Tem, tem proposta Tem a mesma proposta Só que é um outro produto que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas continuando falando sobre o Revolution O Revolution, pra quem não conhece Ele é um tapete Que ele é composto de vinil Então só do fato de ser composto de vinil A gente já fica imaginando, né? Puxa, vinil, tapete É, tapete e a base de vinil Ele é composto de vinil Fibra E lã de vidro Então ele tem toda essa Essa Além disso É um tapete Que ele é fácil de limpar Claro Ele é um tapete Que ele não tem pelos Ele é um tapete Então as pessoas que tem alergia Também podem colocar Sim, ele é Pra quem é alérgico Quartinho de bebê Banheiro Banheiro Sauna Deque Que ele também pode ser usado Em área interna E externa Então ele é um tapete Assim, ó Que ele não tem água de pelo Então só pra ti não ter um pelo As pessoas já ficam imaginando Ah, mas deve ser um tapete muito feio, né? Por que não tem pelo? Não, ele é lindo de morrer Né? Mas as... Estão vendo alguma imagem Aí a pessoa acaba pensando Poxa, mas será que vai ficar bonito A minha sala Com um tapete Feito A base de vinil Claro Fibra E lã de vidro Acho que não vai ficar legal esse tapete, né? Mas é aí que a gente se surpreende Com o que dá pra fazer com esse tapete Porque esse tapete era um tapete todo personalizado Sim, tu faz a padronagem que o cliente escolher Sim, a fábrica, ela disponibiliza de vários desenhos Várias formas geométricas Várias E que daí? Tu vai fazer conforme o teu gosto Aí, conforme o gosto do cliente, né? Porque a gente sempre leva em conta, né? O cliente, conforme é o estilo de vida do cliente Pra que a gente consiga fazer um projeto Que atenda às necessidades do cliente Então, o legal é que a gente pode desenhar Trabalhar com aquelas formas geométricas E criar um tapete personalizado E ele pode vir do tamanho também que tu quiser Tamanho e medidas que o cliente quiser E conforme o projeto Esse tipo de tapete também é super bom Pra tu ter numa casa de praia, não é? Com certeza Porque as pessoas acabam entrando molhadas Sim Não tem como tu deixar a sala da casa de praia ali fechadinha, né? Claro E o legal desse tapete, pessoal, assim, ó Que o cachorro, o gato Ele pode andar nesse tapete Pode fazer as suas necessidades num cantinho, tá? Não tem problema nenhum A limpeza com detergente neutro Um pano úmido Passou no tapete E passou um pano seco Seca E o ideal é que eles não façam Mas sempre escapa Ah, sim Mas é inevitável, né, gente? Sempre escapa Quem tem cachorro, eu tenho três na minha casa Então, assim, ó Não é fácil, sabe? E às vezes a gente deixa de... A gente nem coloca tapete em função de... Mas que solução maravilhosa, hein, graça? Sim, e esse tapete, ele veio até pra, assim, ó Pra dar esse aconchego E tu, na tua casa, o meu cliente Ou todo mundo não usar tapete, né? Porque a pessoa tira todos os tapetes Quando tu compra um animalzinho, né? Tu acaba tirando tudo Aí tu acaba abrindo mão da qualidade, né? Sim, tu te priva do teu conforto, não é? Sim, assim, te priva E esse tapete é muito legal, né? Porque ele é um tapete que tu olhando Tu não diz que é um tapete de vinil A base de vinil Ele parece aqueles tapetes industrializados Parece Tipo esse que nós temos aqui, não é? Tipo esse que tu tem daqui Só que, claro, esse aqui tu tem toda uma geomestria, né? Sim, mas assim, a aparência é a mesma de um tapete assim É a mesma de um tapete, né? Inclusive nas imagens que vocês vão olhar Depois que a gente vai conseguir visualizar bem esse tapete E ele é um tapete que ele pode ser ao mesmo tempo clássico Ele pode ser contemporâneo Claro Ele pode ser um tapete bem moderno Depende do estilo do projeto, tá? Cada projeto aí tem a sua particularidade Sem dúvida Mas a gente pode fazer os desenhos, né? Se tu quer uma coisa mais clássica A gente também pode fazer um desenho clássico Com cores mais clássicas, né? Tipo trabalhar parabéns Os coisas assim É, depende Vai depender muito aí Do que a fábrica fornece de desenhos, né? Para esse tapete Mas esse tapete, gente, é incrível Assim, ó E hoje quem vende esse tapete é a Luísa E esse tapete que nós colocamos no projeto Gente, ele tem 6 metros de largura Então é um tapete que a fibra dele não pode quebrar, né? Claro Porque não pode só dobrar Só tem um problema do transporte, né? De não dobrar esse tapete Ele tem que ser empolado Sim, as pessoas com equipe especializada Sim Nós estamos nesse tapete para o 13º andar Para essa cliente Deu tudo certo O tapete está lá lindo, maravilhoso E a cliente ficou feliz da vida Porque ela pôde deixar a cachorrinha solta na sala E isso foi maravilhoso, né? E para mim foi assim, ó Super compensador Porque eu consegui atingir o objetivo do projeto Com certeza Graça, tu sabe que há muito tempo A gente costumava usar a mesma forração do quarto Direto para o banheiro Para tu poder sair do bote De pé descalço E ficava incômodo aquilo Porque acabava molhando E tinha que ter uma manutenção, não é? Sim Esses tapetes também podem ser usados em áreas... Claro Com banheiro, né? Esses tapetes, que a minha proposta desse tapete Revolution O nome já diz, né? É usar em banheiro Tá Usar em lavabo Em cozinha Em... Atorca o tapete na cozinha E fica lindíssima Porque hoje as cozinhas... Porque pode fazer uma passadeira Então tu imagina tu ter um tapete maravilhoso na cozinha... Que tem a ver com o tapete vazado... Que tem a ver com o tapete vazado... Nossa, é tudo de bom, né? E outra vantagem desse tapete é que ele é um tapete assim, ó, que ele... ao pisar nele Ele não é aquele tapete que machuca o pé, sabe? Aquela toque de sisal Sim Não tem, gente Ele é um tapete que tu pode pisar Que ele tem um toque agradável Ele tem um toque macio Tu ainda consegue pisar sem sapato Ele não é aquela coisa do duro, daquele sisal que machuca o pé Não, gente Ele é um tapete assim, ó, maravilhoso E tu pode usar também em varanda Tu pode usar, né? Usar numa piscina esse tapete Então, assim, nossa, esse tapete só tem vantagens, né? Não, veio pra resolver todos os problemas mesmo, né? E a manutenção dele? É só passar um detergente Então não precisa nem mandar lavar Não, gente Aí, verdade, tu não precisa mandar lavar o tapete Não precisa Se tu fizer a manutenção correta Pegar um detergente neutro Um pano úmido e passar no tapete Tu pode fazer em fazer todo o tapete Não, ele não libera odores Ele não libera E com o pano seco, tu consegue secar Bárbaro Porque como ele é de vinil Se ele pega chuva, pode pegar chuva, né? Sim, é um tapete muito fácil a manutenção dele, né? E a durabilidade, graça Olha a vida útil dele, gente Assim, ó Como é vinil? Sim, é muito longa Então tu imagina a vida útil de um tapete desse Se eu fizer todas as manutenções corretas Olha, Carmen, eu não sei te falar Ainda porque como ele é um produto E a Lusa tem ele a pronta entrega? Ou como ele é personalizado? Tu tem que incomodar? Não, ele não tem a pronta entrega A gente é um tapete sob medida Aí é que nem nós estamos falando de móveis, né? Sob medida Tem que fazer o projeto Gente, não é só marcenaria que precisa fazer o projeto E nem arquitetura de interiores Tapete também precisa fazer o projeto Para o tapete, tá? Então tem que fazer o projeto desse tapete Até porque tem que atender todos os gostos E as necessidades do cliente Porque tu vai trabalhar ali também a estampa dele Claro E a gente vai compor com o ambiente do cliente O que o cliente tem na sua casa Porque às vezes, né, Carmen? Tu chama assim o arquiteto Ai, olha só, eu tenho já todo o espaço pronto, né? Olha, eu gostaria de ficar com o meu sofá Eu quero ficar com a minha mesa Mas eu quero dar uma repaginada na minha casa Mas eu não gostaria de me desfazer do que eu tenho Claro Então o que nós fizemos, né, com a consultoria, tá, pessoal? Que esse é um assunto que a gente vai conversar depois Consultoria, a gente vai lá Aproveita tudo que tem na casa do cliente E tenta repaginar aquela casa Sim E um tapete, tu acaba repaginando, né? É impressionante o poder que ele tem, não é? Sim Um tapete, uma cortina, né? Claro Adornos apropriados, cores de tinta Isso é aquela obra seca, né? Que a gente não precisa fazer Que traz um efeito legal, não é? Que tu não precisa ter todo aquele desgaste da obra Desgaste é quando a gente mete a mão, não é, gente? É Porque quando tá na mão, não é? E toda aquela sujeira, né, gente? Aquela poeira, aquela coisa de obra Porque nem todo mundo pode sair da sua casa Quando tem obra, não é? Então tu imagina um projeto, né? Num tapete Por isso que esse tapete tem que fazer projeto dele Claro Tá? Até pra compor com o ambiente Ele é um tapete que ele é sob medida Então a gente faz o tamanho apropriado Por isso que não tem pronta entrega, pessoal Mas tem as amostras Para as pessoas poderem sentir o toque, não é? Sim, lá na loja, no estúdio da Luísa Tem todas as amostras Inclusive a gente já faz até uma pré-paginação desse piso Desse tapete Sim, uma simulação Uma simulação de como vai ficar Com todas as cores disponíveis Muito bacana Aí é muito bacana Porque o cliente já sai de lá Com o tapete pré-definido Junto com o arquiteto que vai fazer o projeto E a gente já inclui esse tapete aí no projeto 3D É maravilhoso É muito, é muito bom É assim, ó Depois que eu conheci Eu acho que eu não abro mão do Revolucion Claro que depende de cada projeto Eu vou querer conhecer esse Revolucion Vai, vai conhecer, Carmen Porque eu tenho bichinho de estimação em casa E a gente gosta dessa convivência Não quer abrir mão, né? E olha que felicidade, né? Tu tá na sala E o meu cachorrinho poder tá no tapetezinho sentadinho ali Ah, e se escapou um xixizinho, né? Qual o problema? Ela se preocupa tanto nisso Que ela me disse que tem tecidos também A prova de tudo nisso Que ela vai nos falar no programa da próxima semana E, graça, tu vai estar comigo também no Casa e Lazer, não é? Ai, com certeza E a gente vai falar de uma outra novidade também De uma outra novidade De tapetes, tá? Que é o que tu usasse Na amostra Elite, não é? Na amostra Elite E vocês vão ver as fotos, gente Super bacana Tá imperdível Então nos acompanhe aqui, não é, graça? Sim, vai trazer muitas novidades, né? Vai trazer novidades Inclusive a gente vai continuar falando de tapete Só que aí um outro conceito de tapete, né? Esse tapete é pra linha PET E depois a gente vai falar de um outro pra área externa Exclusivo pra área externa Adorei te ter aqui Eu que agradeço Semana que vem ela volta aqui conosco Vamos desapegar? Pois é, estamos com a Laura Desapega RS E vamos falar sobre desapego Laura, é bom desapegar, não é? É muito bom desapegar, né? As energias circulam, tudo se renova É muito bom Pois é, e antes as pessoas acabavam dando aquilo que tinham Se iam fazer uma mudança, iam pra uma outra casa Ou iam decorar a casa toda Tudo aquilo que sobrava, elas davam E hoje elas fazem dinheiro com isso, não é? Através de ti É, fazem dinheiro e tem muito dinheiro dentro das casas Claro O que que acontece muitas vezes? As pessoas acabam, começam a dar as coisas, né? E o que acontece é que tem muito, muito dinheiro dentro das casas Pois é, as vezes as pessoas nem se dão conta Dos valores que elas têm dentro de casa, não é? Um móvel antigo, uma luminária bacana E que poderia ser vendida, não é, Laura? É, e eu vou te dizer assim, Carminha As vezes a gente não se dá conta Do valor que a gente tem Mas se tu começa a somar uma coisa, outra coisa No montante, tem muito dinheiro, né? E como é que funciona o teu trabalho? Me explica direitinho Como é que funciona? Tu vai na casa A pessoa te chama E tu compra normalmente lotes ou casas fechadas, não é? Não Não é um único móvel Não, não é um único móvel E não é uma única maneira de trabalhar Por exemplo A pessoa, por alguma razão, tem um imóvel que tá cheio, né? Uma residência Sim Seja por causa de morte, por causa de mudança Qualquer motivo Isso Tem um apartamento cheio que ela não sabe o que vai fazer Isso, o que que acontece? Daí, nos chama Eu vou lá, faço uma avaliação que não tem custo Tá A gente avalia e depois, numa Depois dessa avaliação, numa próxima etapa O que que a gente faz? A gente põe etiqueta preço em tudo E chama nossos clientes e vende no próprio local Tá, e isso está incluso o que nessa avaliação? Tudo que tem dentro da casa? Tudo que tem dentro da casa O meu trabalho é feito com a minha equipe Eu ganho uma comissão sobre as vendas Né? E tudo que tá ali Que for possível ser vendido É vendido Até utensílios de cozinha, tudo? Tudo Tu bota assim Mesa, cadeira Fogão, geladeira Antalheres Copos, pratos Roupas Tapete Luminária Se a casa vai ser debulhida por alguma razão Aberturas A gente pode vender Às vezes portas antigas Tudo Lúcias, portas Tudo Então tudo que for possível Às vezes plantas, vasos Até as plantas, Laura Bancos de jardim Tudo que for possível Tudo que tá ali dentro pode ser vendido Pode ser vendido E a gente vende Então assim Como é que é o meu trabalho? Eu vou até o local Vejo o que que a pessoa Como é que ela quer fazer com aquilo Você quer vender ali A gente vende Outra opção seria também Comprar um lote De várias coisas Ela por alguma razão Não tem uma casa cheia Ou não quer vender no local A gente tem a possibilidade de compra Tá Ou às vezes a pessoa tem lá o lote Ai, tô me desfazendo de louças Cristais Tapetes Nos liga A gente vai lá Também tem a possibilidade de compra Ah tá Tem a possibilidade de comprar lotes menores também Tem a possibilidade de comprar Laura É muito comum isso Quando um dos cônjuges Fica viúvo E vai Ou viúvo Ou viúva E vai pra um espaço menor Não é? Daí o que fazer com todas aquelas memórias Não é? É porque Qual é o primeiro impulso? É a gente sair dando Claro Eu preciso desocupar E não Eu também já fiz isso Quando eu vendi o meu apartamento Foi pra um menor Que fechou um ciclo da minha vida E tava abrindo o outro Meus filhos Enfim Um casou O outro foi morar sozinho A gente foi diminuindo a família E daí tava entrando Fechando um ciclo E abrindo o outro E eu me deparei com o meu apartamento Cheio de coisas E eu disse Agora né No primeiro momento Comecei a dar Depois eu disse Não Posso fazer dinheiro com isso E daí eu criei o nome Laura Desapega Mas era uma brincadeira Laura Desapega Sabe Era uma coisa Sempre Tipo assim A gente lembra Tem que desapegar Porque eu tinha que sair daquele espaço E no fim No montante Eu fiz um bom dinheiro Depois disso O que aconteceu Nesse meio tempo Da mudança da minha vida Eu voltei a estudar Fui fazer um pós-graduação Em negócios digitais E nesse meio tempo Eu acabei sendo convidada Pra um amigo Pra começar a vender Acervos de casas E daí que eu fui aprendendo Além do meu Fiz várias Adquiri bastante experiência E agora de um tempo Pra cá Estou com a Laura Desapega E a Laura Desapega RS Ela funciona Em Porto Alegre E também Nas cidades do interior Isso A gente faz Também Desapegos no interior E quanto tempo Esse processo Da avaliação Havendo a Laura Olha Carmen Assim A gente leva Às vezes Conforme o tamanho Do acervo Que a pessoa tem O que tem dentro Da residência Às vezes a gente leva Uma semana Arrumando Dez dias E das vezes Se leva assim Cinco dias Uma semana Dez dias Deixando tudo arrumadinho Sim, a gente arruma Toda casa A gente mexe em tudo Bota preço em tudo E daí pra chamar Os nossos clientes Pra venda Então muitas vezes Demora muito tempo Mais tempo Arrumando Claro Mas em um mês No máximo Assim Já concluiu o processo É, entre Ir lá Fazer avaliação Começar a organizar Vender E finalizar E pra quem vai Visitar Essas casas No dia da venda É uma excelente oportunidade Também Porque tem coisas Maravilhosas Sim, tem coisas Muito legais Com preços Assim Muito abaixo Do mercado Sim, muito abaixo Pra gente ter uma ideia Assim Às vezes Os antiquários São nossos clientes O pessoal do BRIC São nossos clientes Né Então Tem Coisas legais Coisas diferentes Coisas antigas Coisas novas Tem de tudo Se tu quer mobiliar Uma casa Tu pode mobiliar Só nos desapegos Também Claro Né Enfim Sim, porque tu tem Casas completas Casas completas Muitas vezes tem Lençol, toalha Talheres Tudo pra te montar Uma casa Cobertor Um jardim Tu tem a mesa Cadeira Lustre Louça Cristal Cerâmica Coisas do diário Panelas Tudo se vende Tudo Tudo se vende Tudo se vende A gente vai acumulando Tantas coisas Eu sou casada Há 35 anos Quando eu penso Em tudo que eu tenho Dentro de casa Não é Porque como a gente Vai acumulando coisas E não é só tu Né, Carmen A maioria das pessoas A gente Eu também A gente acumula Mas tem uma hora Que tu pensa assim Eu preciso Não, não preciso Ok Então quem sabe Não é o momento De desapegar Precisa desapegar Pois é Esta é a solução Laura Desapega RS Telefone aqui no GC Liga agora Se tem um amigo Que precisa desapegar Um parente Liga agora Marca com a Laura Que ela faz uma avaliação Ó Faz uma boa venda Né, Laura? Semana que vem Eu te quero aqui Obrigada Esta é pra você Que vai sair da cidade Verão é pra se divertir Passe no Zafari Antes de partir E esta é pra você Que vai ficar na cidade Verão é pra relaxar Passe no Zafari Pra aproveitar Liga agora Diga-liga-liga-liga Mentre la notte riaccende le tante domande che vivono em me, ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita, ma senza spiegarmi perché. Grazie per la visione! 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 hormonal, ou pelo menos a manutenção de níveis hormonais adequados pela quantidade de tempo que se conseguir. Pois é, nós estamos iniciando o ano, não é doutor, então o ideal já é começar a fazer um plano para tocar esse ano, não entra na vitalidade, não é? Eu vou falar assim, vou dar uma pincelada em duas situações que são as mais frequentes e as mais conhecidas. A primeira delas é a menopausa, que é um déficit hormonal, que todas as mulheres que viverem até os 55 anos vão ter, e a andropausa que os homens também vão ter, algum dia também vão ter, no homem já é um pouquinho diferente, na mulher é certeza absoluta, e é de um dia para o outro praticamente, eu estou bem hoje, amanhã não tenho mais hormônios, há uma queda brusca, muito severa, produzindo sintomas e consequências severas. Então, vamos pegar, por exemplo, uma mulher que entrou na menopausa, perdeu todos os hormônios, ficou deprimida, ansiosa, com secura vaginal, com um déficit importantíssimo na libido, gosta mais de passear com o cachorrinho, que namorar com o marido, e que ficou, a pele vai estragando, o cabelo vai estragando, o cabelo perde o vício, a pele perde o vício, o cabelo perde o vício, as unhas, que começa a ficar por dentro com osteoporose, porque não tem um sistema de captação de cálcio, o cálcio só entra para os músculos com qualidade, quando nós temos uma determinada condição, não só de hormônios, como de alguns minerais que são importantíssimos, como por exemplo, o magnésio, mas os hormônios são muito importantes. pessoas. Então, esta pessoa, à medida que passa o tempo, passou lá 50, 55, entrou na menopausa aos 50, mas às vezes entra aos 48, daqui a pouco ela está com 60 anos e não fez nenhum tipo de reposição. Ela é uma, na grande maioria, são mulheres sofridas, cheias de problemas emocionais, produzidas pelo déficit hormonal. Cheio de problemas emocionais. A depressão é a principal. E que não pode ter coisa piorada? Não tem nada. A depressão leva a tudo. Então, ela tem esses problemas emocionais e ela é uma pessoa envelhecida. Após a menopausa, as mulheres envelhecem muito rapidamente. Isso que a gente percebe tanta diferença entre duas mulheres maduras, por exemplo, da mesma idade, às vezes tu vê uma que parece muito senhorinha e outra que não aparenta a idade que tem. Exato. E com certeza o hormônio faz essa diferença. Eu não estou dizendo que o hormônio rejuvenesce. Não, mas ele te deixa estar, eu não acho. Mas ele ajuda a melhorar sintomas e problemas que levam ao envelhecimento. Então, a pessoa deprimida é uma pessoa que envelhece, ela pode estar com 20 anos. Se ela tiver depressão, se ela tiver depressão, ela vai envelhecer mais rapidamente. Então, a reposição hormonal é sim muito importante na menopausa. E na andropausa é muito semelhante. Claro. Só que na andropausa, que é a menopausa dos homens, isso é gradativo, acontece em uns, não acontece em outros. eles ficam muito chatos os homens, não é? Esse é um sintoma muito frequente. A chatice pós-andropausa. Claro, isso não é uma entidade clínica, lá nos livros, chatice pós-andropausa. Mas isso é uma constatação. Claro. Que a gente faz, mesmo pela queixa das mulheres. Não, e a gente ouve muita mulher, só não. Como o meu marido está chato. Está chato, exatamente. Eu tenho um paciente aqui que ele, a mulher, estou lendo argumento mais. Ele era um cara normal, estava com 60 e pouco, ele era um cara bonzinho, tudo bonzinho. Mas ele agora deu para implicar porque eu não aperto pasta de dente na parte de trás. Ele disse que eu aperto no meio. Isso é falta de hormônio, doutor. E verifica que pode estar faltando hormônio. Para o cara ficar com esse tipo de chatice adquirida, não é? É. Então, os homens também têm aqueles sintomas, eles também têm depressão, também falta, eu digo que falta aquilo que se chama a luz do fim futuro. Olha. Tu olha para frente na tua vida, tu está lá com 60, com 60. Enxerga tudo entretebrado. E tu enxerga, tu não vê a perspectiva. Uma coisa que eu noto aqui nos meus pacientes é que uma vez corrigida a andropausa, eles começam a fazer planos para o futuro. Sim, é como se tu perdesse a esperança. Perde a esperança, porque é pela depressão. Pela depressão. Depressão é que produz isso. Claro. Não adianta tratar essa depressão, essa depressão, com um antidepressivo. Essa depressão é tratável com reposição hormonal. E aí vem a grande dúvida sobre a reposição hormonal. Mas o hormônio não dá câncer? E eu sempre respondo quando me pergunto isso. Por que a grande maioria dos cânceres acontece na velhice e não na juventude? Por que o câncer de mama é predominantemente, aparece predominantemente depois da menopausa? E depois da menopausa é que as mulheres não têm hormônio antes, ela tem bastante. Claro. Deve ter, a pessoa especialista em mama e câncer de mama, deve ter meninas de 18 anos que tiveram câncer de mama. Eu em 46 anos de formato nunca vi nenhuma. Nem de 18, nem de 20, nem de 22. E tem, tem, para confirmar a regra. Mas câncer de mama acontece depois. A mulher de 50, 60, 70 anos tem muito mais câncer do que a jovem que tem muito hormônio. E quando se fala em reposição, se pensa no passado, no tempo, naqueles 50 anos lá, de 1940 e pouco, até aparecer o hormônio isomolecular, que é um hormônio produzido por engenharia genética, se utilizou hormônio de égua para repor menopausa e esse hormônio era cancerígeno, ficou estigmatizado. E as pessoas acreditam nisso. E as pessoas relacionam o hormônio da câncer. Aquele hormônio da égua, que era excelente hormônio para égua e péssimo para a mulher, porque era produtor de câncer e não resolviu o problema da mulher, porque é hormônio de égua e não é mulher. E se utilizou também para tratamento da andropausa, para repor a testosterona dos homens e testosterona de porco, que também era cancerígeno, era câncer de próstata. E no caso dos homens também, o câncer de próstata é depois dos 50. Câncer de próstata antes é casual, em muito menos quantidade. Bom, depois que apareceu o hormônio isomolecular, que foi criado lá na década de 80, 80, acho que em 1989, esse hormônio é uma cópia genética do hormônio humano. Se o hormônio humano não faz mal para o humano, a cópia genética também não faz mal. Então nós podemos repor através de hormônios isomoleculares. Tem uma outra forma de repor com hormônios sintéticos, que são produzidos a partir do isomolecular. Mas eu não gosto, eu não faço essa reposição, que é a reposição tradicional da faculdade. Eu gosto de repor com hormônios isomoleculares. E a gente obtém grandes benefícios, tanto no tratamento da andropausa, quanto no tratamento da menopausa, é com baixo risco. Obviamente nós temos que fazer todos os exames pré-câncer, examinar a cada seis meses com os exames de rotina para superar os escapes. De vez em quando alguém vai ficar com câncer e se ele ficar, tem que ser combatido precocemente. Doutor, me diz uma coisa. Inevitavelmente qualquer homem ou mulher, quando entram nessa fase assim mais madura, tem a queda de hormônios? Isso acontece com todo mundo? A queda de hormônios às vezes, sim. A menopausa acontece lá pelos 50, 50 e poucos anos e é uma coisa vertical. De um dia para o outro, de uma semana para o outro, ou de um mês para o outro, ela perde a produção hormonal. Sim, mas e esses sintomas? Os sintomas às vezes começam muito antes, porque às vezes o clima térmico, que é um período que antecede a menopausa, chega a durar 20 anos. Então nós pegamos lá uma mulher de 35, às vezes, que já está com sintomatologia, se faz as medições hormonais e vê que ela tem déficit hormonal, ela não tem perda completa, ela não está na menopausa, ela está na pré-menopausa, mas já apresentando sintomas. E muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo com a gente. Muitas vezes importa. Mulheres que incham as mãos perto do ciclo menstrual, às vezes com mulheres de 30, 32, 35 anos e às vezes dura uma vida inteira. Tu dura toda a tua idade madura dos 35 aos 50 anos. Então muitas coisas podem ser devido ao desequilíbrio hormonal. Muitas coisas. Os nossos hormônios são como uma orquestra. E essa orquestra tem que estar afinada. Se um violino desafina, desafina a orquestra inteira. Não é só o violino que desafinou. Então nós temos uma hierarquia hormonal, lá produzida pela hipófise, o hormônio do crescimento, que normalmente perde. Isso se chama somatopausa, quando se perde o hormônio do crescimento. Depois tem os hormônios da tireoide, vem os hormônios produzidos pela suprarenal, que é o cortisol e a adrenalina. Os hormônios produzidos pelos restículos, os hormônios produzidos pelos ovários. Então, esta engrenagem tem que estar funcionando. Claro. Como uma orquestra. E o maestro de todos é o hormônio do crescimento. Pois é, então nós queremos, assim ó, nos resta fazer um super convite para vocês começarem o ano com o pé direito, não é? Com toda animação, sem depressão, sem falta de vontade, enxergando a luz no fim do túnel com a reposição hormonal, não é, doutor? É, concordo. É isso aí. Nós estamos então com o doutor Tadeu Martins, aqui direto da Mesoclínica, e é claro que semana que vem a gente está aqui de volta. Tadeu Martins. 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 Tadeu Martins.